O evento de inauguração da Central de Vídeo Monitoramento de Matão foi realizado na noite desta quarta-feira. O complexo, que já está em operação, irá funcionar anexo à sede da Guarda Municipal no bairro Las Lomas. Nesta primeira fase do projeto, foram instaladas centenas de câmeras com possibilidade de expansão para até 20 mil equipamentos. O secretário de Governo e Segurança, Sebastião de Deus Moreira, ressaltou a importância do investimento em segurança integrada à Polícia Militar Civil e o Corpo de Bombeiros. Não é apenas a entrega de uma obra, mas de um serviço, um serviço de alta tecnologia que vai contribuir com toda a força de segurança do município, tanto a Polícia Civil quanto a Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, a Guarda Municipal, enfim, todos os agentes de segurança pública vão ser beneficiados com essa obra, uma obra e um serviço muito importante que vai trazer mais segurança para a nossa população, para o nosso comércio, para as nossas indústrias, enfim, para toda a cidade de Matão. É importante a gente ter, claro, a segurança pública é uma obrigação do Estado, mas o município, como as pessoas moram na cidade, o município tem que fazer tudo o que pode para poder contribuir com a segurança pública, com a segurança das pessoas, do munícipe. E esse projeto, então, já vem de um investimento muito alto, um investimento na monta de 8 milhões de recursos próprios do município, e o município está investindo, buscando, então, essa segurança para a população da nossa cidade. Então, são centenas de câmeras que estarão instaladas na nossa cidade, no primeiro momento, priorizando as entradas da cidade, entradas e saídas da cidade, priorizando também o nosso anel viário, também os locais públicos, onde tem uma concentração maior de pessoas, além do nosso comércio, o setor do comércio, o setor bancário. Portanto, todos esses setores estão monitorados hoje, a partir de hoje, estão monitorados para poder beneficiar e auxiliar os órgãos de segurança pública na solução e na resolução de algum problema, de algum crime, de alguma coisa que possa acontecer, que a segurança se encarrega de resolver. Bem, agora, conversar com os delegados da Polícia Civil aqui de Matão, o doutor Francisco de Assis e também com o Alexandre de Lima. Vocês já participaram, inclusive, de uma pré-apresentação desse sistema de vídeo monitoramento, hoje fazendo já a entrega definitiva, o sistema já está em funcionamento, né, doutor? Queria que vocês avaliassem aí em que medida, né, esse sistema pode contribuir com o trabalho da investigação da Polícia Civil. Boa noite a todos. Eu acredito, tenho certeza, na verdade, que esse sistema de monitoramento será muito útil à Polícia Civil e também à Polícia Militar, o espaço da Polícia Civil correspondente à investigação e às medidas de Polícia Judiciária. Tendo em vista que a criminalidade possui uma capilaridade muito grande, a possibilidade de extrair imagens e investigar autores de crimes patrimoniais, especialmente, é muito útil e tende a facilitar o aprofundamento das investigações. Doutor, também eu quero crer que contribua também para a diminuição da criminalidade, né, uma vez que a criminalidade fica sabendo que existe esse sistema no município, né? Sim, isso é um reflexo de teorias da criminologia, inclusive. Um município rodeado de iluminação pública, câmeras de monitoramento, tendem a reduzir o número de crimes que ocorrem no município, nesta comarca. Então, acredito eu que essa ferramenta robustece muito a possibilidade dos setores de investigação, das delegacias do município matonense, a aprofundar as investigações, a desvendar crimes, a indiciar criminosos e, consequentemente, reduzir o índice de criminalidade. Doutor Alexandre, eu quero crer que com esse sistema de vídeo-moderamento, né, a polícia trabalha com inteligência também, né, acrescentando aí o trabalho que já é feito, né? Sim, boa noite, boa noite a todos. Essa ferramenta aí vai ajudar bastante nas investigações sobre violência doméstica, principalmente essas que ocorrem na rua ou próximo da casa, ainda mais que vai ter uma amplitude maior para ano que vem também das câmeras, para mais bairros residenciais, que são o foco da violência doméstica. Então, vai ajudar a colocar o investigado na cena do crime, ou, às vezes, demonstrar uma testemunha, ou, por si só, demonstrar que ele cometeu a conduta ou estava lá, que, às vezes, as vítimas têm receio em concretizar isso e com as câmeras não vai ter dúvida. Descumprimento de medida protetiva, inclusive, né? Também, também. Principalmente na rua, agora no comércio, nas ruas do comércio, em alguns bairros, e, provavelmente, ano que vem com amplitude maior nos bairros residenciais. Bem, agora, vamos conversar com o Capitão Lopes, comandante da 4ª Companhia da Polícia Militar, para saber dele, né, Capitão, em que medida esse sistema, né, já agora entrando em funcionamento, efetivamente, vai contribuir para o trabalho da Polícia Militar. Sim, né, Esteves? Então, a reivindicação antiga, o Provo de Matão, é um sistema de primeiro mundo, que hoje está sendo implantado em nosso município, e vai colaborar muito no trabalho, não só da Polícia Militar, mas das suas Polícias Civis também, e da Guarda, né, como um todo. Agora, Capitão, vocês já tiveram esse contato preliminar com o sistema, né? O que você tem aí para dizer, a avaliação que você faz? Bom, nós, pelo que nós pudemos notar aí, os pontos mais importantes do município estão sendo monitorados, e, obviamente, a Polícia Militar participará dessa atuação também, teremos um ponto na companhia, e a Guarda também monitorando aqui na central. Então, os principais pontos do município estarão sob vigilância. É um sistema que permite agora gravar essas imagens, e sempre que possível, a gente recuperar, e até com o meio de prova aí, depois, para ser utilizada. Então, é uma ferramenta importantíssima hoje na mão das suas polícias. Esse projeto, ele já vem sendo gestado e desenvolvido já há algum tempo, né, e ele somou, ele contou com a participação de todo o setor de segurança, da Polícia Civil e da Polícia Militar, que pôde, inclusive, aprontar aquelas áreas onde tinha um maior índice de criminalidade, um maior índice de problema que precisava ser monitorado, e, então, todos contribuíram, todos, né, ajudaram, no sentido de apontar e de conhecer, de fazer um estudo desses equipamentos, porque, talvez, seja o do sistema mais avançado que nós temos hoje no Brasil, né, de alta tecnologia mesmo, e, inclusive, também, somado aí, está conectado ao Detect, que é o sistema do governo do Estado, onde também, a gente possa passar e receber informação do próprio sistema, que hoje, o Detect tem o maior sistema informatizado da América Latina. Então, isso vai contribuir muito, mas foi pensado, né, junto com essas forças, para que ele pudesse atingir o objetivo pelo qual ele está sendo instalado. Então, foi isso que foi feito, e eu aproveito, já dei de antemão, agradeço toda a força de segurança do nosso município, que contribuiu e fará a utilização disso para a melhor solução dos problemas da cidade, que envolve a questão da segurança pública. E aí Obrigado.